Era uma vez uma garota que sempre sonhava em um dia poder fazer o seu próprio boneco de neve. Igual aos dos desenhos e filmes. E então, durante uma tempestade de neve, um dos dias mais frios daquele país, e ela aproveitou e passou o dia inteiro lá fora tentando construir o seu boneco. E por incrível que pareça, ela conseguiu. Contos do meio-dia. Porque meia-noite dá medinho. Dá medo.